Olá, meus amigos, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo! Gente, hoje eu vou trazer vocês num passeio diferente, né? Muita gente pedindo aí no canal, nos comentários, para me mostrar a praça matriz aqui, a igreja matriz aqui de Itamogi, que é considerada que é uma das mais bonitas, a mais bonita da região, porque ela tem por dentro verdadeiras obras de arte, né? Em pintura. Foi feita aí pelo Zamperini, tá? Um pintor famoso e mundialmente conhecido. Então nós vamos mostrar para vocês, aqui, atendendo a pedido, né? Mostrando aqui já a rua principal aqui. Isso aqui é a Avenida Vences ao Brás, né? Lá em cima tem o Cristo. Então, pessoal, então vamos mostrar para vocês aqui rapidinho, para não alongar muito. E eu quero também trazer para vocês aqui o sacristão. Aqui eu acho que foi o primeiro sacristão dessa igreja aqui. E eu quero trazer ele para contar um pouquinho e mostrar. Então, pessoal, vem comigo, vamos conhecer um pouquinho dessa praça aqui, dessa igreja, pessoal que vem pedindo aí no canal. A gente vem mostrando há muito tempo aí, lugares bonitos, lugares, casas abandonadas, chacras, sítio. Então, nada melhor do que mostrar a nossa praça. Né, pessoal? Se eu dar um close rapidinho aqui, baixo aqui, né, pessoal? Aqui, ó, ali é o fórum da nossa cidade, mas hoje nós estamos falando da Praça da Matriz, né? Aqui tem algumas agências, algum comércio aqui na geral, mas a gente não vai mostrar, não. Olha, a praça foi reformada, antigamente ela era de buchinha, sabe? Eram muitas plantas, essas árvores aqui que chamam buchinha, elas circulavam em tudo a praça aqui. Depois foi feito o coreto, feito isso aqui para dar maior espaço, né? Aqui tem muitos ternos de Congo. Vê aí no canal pra trás aí, que vocês vão ver ternos de Congo dançando aqui. Olha, pessoal, isso aqui é a Igreja Matriz, o lado de fora. E o lado de dentro vocês vão ver que capricho. As pinturas, tá? As paisagens que tem lá dentro, vocês vão amar, gente, porque é obra de arte mesmo, tá? Olha, aqui tem aqui a Itamogi, 1957. Isso aqui eu acredito que foi a parte que foi feita essa reforma, ou o calçamento, né? Vocês prestaram atenção nesse calçamento aqui, como é que ele é? Isso aqui tem uma curiosidade que eu vou falar pra vocês, ó. Sabe qual é a curiosidade aqui? Isso aqui foi inspirado lá no calçadão da garota de Ipanema lá, tá certo? Naquela rua de Ipanema. Então foi tirado de lá pra fazer aqui esse desenho. Pode ver que é o mesmo. Gente, isso aqui fica lotado de gente, mas agora na pandemia, meio devagar, né? Aqui o coreto, que tinha várias apresentações, muitas apresentações mesmo, né? Então eu vou mostrando pra vocês aqui hoje nesse passeio, na nossa Praça da Matriz aqui de Itamogi, né? Onde eu, com certeza, vocês vão amar esse passeio, tá certo, pessoal? Conhecer um pouco aqui da cidade que eu resido, cidade pequena, onde todo mundo é humilde, graças a Deus, né? Nossa, eu não tinha visto que era a caixa de morimbuando lá, ainda perto do São... Olha lá, que lá é São João Batista. E a data, vocês estão vendo ali que é diferente da da frente, ó. Lá tá 1957, né? Aqui 1922, em uma caixa enorme de morimbuando. Ali, vocês viram, pessoal? É a imagem de São João Batista. Essa imagem também foi trocada. Há muitos anos. Eu vou ver com o Sacristão depois, se ele lembra quando foi trocado essa imagem aqui de São João Batista. Tá, pessoal? Uma tarde gostosa, uma tarde ensolarada. Onde a gente tá aqui, mostrando esse lugar bonito. Essa praça bonita, né, pessoal? Olha, a gente vai sempre mostrando, dando uma voltada aqui pra você conhecer um pouco. Passeio diferente, né? O pessoal fala, olha, mas teu passeio não é na roça, mostrando casa velha, mostrando chacra, sítio? É, gente, mas olha, o canal fala sempre aí, coisa bonita tem que ser mostrada. Então, por isso que nós estamos mostrando. Se é bonito, a gente mostra. E quando eu era criança, gente, criança é uma moleque. Eu morei na roça até os 16 anos. Oi, tá bom? Tudo bom? Até os 16 anos. Então, a gente vinha, a gente andava aqui, ó. Essa sapata aqui, tá vendo? Isso aqui, deixa eu pôr a mão pra vocês verem, tá vendo aqui? Isso aqui acompanha a igreja, dá a volta inteirinha na igreja. De um lado no outro, tá vendo? Então, a gente andava aqui nessa igreja. Tem relógio dos três lados, dos quatro lados, né? Então, tá aqui o nosso carrinho, que a gente sempre passeia com vocês, traz vocês pra passear, né? Quero adentrar aqui a igreja agora. Mas antes, pessoal, eu vou lá na casa do Saquistão, no trabalho dele. Tenho certeza que nesse momento ele tá trabalhando, mas eu vou atrapalhar um pouquinho o trabalho dele. Porque eu quero trazer ele pra contar um pouquinho da história aqui da igreja, um pouquinho da história de Itamogi, vamos dizer assim, né? Ali é a residência, a casa paroquial, né? A casa do padre. Então, aqui em Itamogi tem algumas casas antigas também, conforme vocês estão vendo, ó. Vem, ó, nessa de cá mesmo, olha que casa bonita, né? A gente não vai falar o nome das pessoas, não, porque nosso intuito não é esse. A gente tá mostrando lugares bonitos, coisa bonita aqui. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então, pessoal, ó, vamos entrar lá? A igreja aqui, o Coreto tá meio bonito, né? Vamos entrar lá pra gente ver. Mas antes, parar a imagem aqui, vou dar um pause. Vou lá aonde o Saquistão mora, pra trazer ele, pra contar um pouco aqui. Vamos adentrar aqui, eu já paro o vídeo aqui, ó. Pra vocês conhecerem essa igreja por dentro. E lindo, pessoal, lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui. Vem comigo. É isso aí, pessoal. Nós demos uma pausa pra chegar aqui até a casa do Saquistão, né? Nós encontramos ele aqui no seu trabalho, ó. Tá aqui trabalhando. Ele é, eu acho que se chama Ferreiro. Tá aqui soldando, fazendo trabalho. Tudo bem, Mário? Pode continuar aí. Ele se chama Mário Volpe. Esse aqui foi o primeiro Saquistão daquela igreja lá, ó. Tá vendo? Aqui trabalhando, fazendo a solda. E muitos anos ele trabalha aqui nessa oficina. Cadeirinha dele ali, né? E daqui a pouquinho, pessoal, nós vamos voltar lá na igreja pra mim mostrar a igreja por dentro pra vocês. Pra ver que realmente é uma verdadeira obra de arte. E aí, tá bom? Obrigado. Pessoal que acompanha o canal ali, né? A gente vai agradecendo. Mário, tudo bem, meu querido? Tudo bem, né? Mário. Estamos aqui atrapalhando o seu trabalho aqui, Mário? Não, tá não. Ô, Mário, quantos anos você tem hoje? 89. 89 anos? É. Então, eu tava falando aqui pros nossos amigos. Fiz uns vídeos lá na porta da igreja lá. Dei uma paradinha pra gente vir aqui bater um papo com você. Que me lembrei. Você realmente foi um dos primeiros saquistão ali, ou foi o primeiro saquistão daquela igreja? Foi um dos primeiros. Teve um primeiro que eu ainda. Teve um primeiro que você? É. Teve um primeiro que você? Eu conheci dois. É. Um pedrinho, um subindo do vadico. Certo. Um pedrinho. Já falecido. Falecido. E o portido de um arante. O portido foi depois de mim. É. E você lembra, Mário, que ano que foi que você foi saquistão ali? Foi em quarenta e oito. Quarenta e oito? Quarenta e oito. Já bem tempo, né? Tá. Eu tava vendo aqui você trabalhando. Quantos anos de... Como é que chama? Ferreiro? Ferreiro. Ferreiro. Quantos anos, Mário? Eu comecei em cinquenta. Cinquenta? Cinquenta. Trabalhei pros orígos até cinquenta e oito. Depois eu saí. Aí depois eu montei pra minha conta. Montou pra tua conta? Sessenta e um comecei. E você trabalha de sábado a sábado a gente vir aqui, né? Direto. Direto. E às vezes a gente vê também assim na tarde e sábado, você tá sempre tomando uma cervejinha. Toma até hoje, Mário? Todo dia. Todo dia? Todo dia de tarde. Todo dia de tarde? Uma latinha, uma... Uma latinha só. Uma latinha. Eles falam que realmente é... Remédio, então é, né? Um golinho pra não abusar, né, Mário? É. E eu tava vendo aqui, você fuma também, né? Fumo. Todo dia também? Todo dia. Faz uns setenta e cinco anos que eu fumo. Setenta e cinco? Desde o rapaz novo. Setenta e cinco anos que você fuma? É. Mas você traga, faz o... Não. Não. Você só... Só puxa a fumaça mesmo? Puxa a fumaça, só. Tá. Ô, Mário, e quando você foi sacristão da igreja ali, quem que era o padre? Padre João. Padre João? É. Ah, até hoje muita gente fala nesse Padre João, né? Ele não foi o primeiro padre que não, né? Não. Você lembra quem que foi? Não, antes dele eu não conheci, não. Conheceu não, né? Não, eu conheci do Padre João pra cá. Tá. E aí, você foi sacristão dele, trabalhou até que idade como sacristão? Até... Até cinquenta e cinco. Até cinquenta e cinco. Eu saí, mas depois eu não ajudava ele aí, na Semana Santa. É, né? Você batia o sino, você levava as coisas pra lavar a mão. Lavava a mão, pra ele cuidar. Fazia compras na casa, comprava as coisas pra ele. É. Ô, Mário, e a gente sempre vê... Você conserta outras coisas também aqui, né, Mário? Tô vendo aqui, é um ferro antigo aqui, né? Tem aqui uns ferros antigos aqui, umas coisas, tá ali soldando. Eles falam muito dessa profissão de ferreiro, que dá problema na vida. Você tem problema já com isso, não? Não, enxerga bem. Enxerga bem, dorme bem à noite. Dorme bem. Eles falam que aquela solda que você tá trabalhando ali, ela... Aquela dali faz mal. Faz mal pra vista. Eu digo muita vista. É. Às vezes você queima a vista com sorte, aí tem que engapolir, pra tirar a dor. Aí queima, né? Queima. É, eles falam que até a pessoa que tá ali perto olhando já dá problema, né? Então, toda a vida ferreiro, Mário. Você não fez outra profissão? Não. Nunca mexeu com... Eu também na onda, sempre quando eu era mais novo, quando eu tava na escola, eu tava na onda. Mas depois eu entrei, saí, tempo todo, saí da escola, aí eu comecei com a oficina, comecei com o Zorico, que você vai lá embora. Sim. Quantos filhos você tem, Mário? Três. Três filhos? É. Tá certo. Isso é importante a gente saber, porque a gente tá mostrando aqui uma pessoa querida por todos nós aqui. Um dos ferreiros mais famosos aqui de Itamonha. É o mais famoso, né, Mário? Acho que você, igual você falou, trabalhou com o Zorico. É você e o Zorico, né, um dos pioneiros, né? É. Antigamente, no Zenante. É, né? Quando eu tinha o quadro de Nino, eu vou ser ali há muito tempo, o Zenante, o Dórico. Sim. Mário, deixa eu te perguntar, a tua religião é católica? Católica. Você frequenta a igreja ainda, não? Frequento. E como é que você vê hoje a religião da época de hoje e daquela tua época? Você tem alguma coisa que você acha que mudou muito? Ou alguma coisa que você acha que... Não, não é antigamente mais, né? Não, né? A religião, né? Antigamente tinha terço na igreja, todo dia, à tarde, à noite, né? Mêsseis era sábado e domingo. E o réter era, eu rezava o terço. Todo dia, à tarde, sete horas. Nós vamos rezar o terço. Ah, todo dia? Todo dia. Mêsseis tinha mais, era sábado e domingo. E era igreja lotada, Mário? Lotada. Lotada, né? Os casamentos, as coisas também, é realizado tudo, né? Mêsseis era quando tinha missa, assim. Meio de semana, quando morreu uma pessoa, missa de sete dias, né? É, sabe? Missa de corpo presente, né? É, e o padre acompanhava o corpo até o cemitério, né? Acompanhava. É, a gente vê que mudou algumas coisas, né, Mário? Vai ficando... Vai passando, vai mudando, né? Tá certo. Mário, vamos dar um pulo lá na igreja, pra você me contar alguma coisa lá? Vamos. Vamos lá, gente. Então, deixa eu só dar uma moçada aqui, enquanto eu... O Mário, ele falou que tava com problema na coluna. Eu falei, não, mas isso aí é falta de dar uma caminhada. Mas ele... A gente brinca, gente, porque ele anda todo dia, ele vai pra tudo quanto é lugar, né? Ele, ele não tem isso, não. Ele é o cara, a gente fala assim. E olha, imagina quantos anos. Isso aqui é tudo pó de solda. Quantos anos mexendo com solda, né? Ela ali vai mudando, vai passando pra lá. Quantas... Eu acho que tem ferramenta aqui que ele nem sabe que tem aqui, né? Olha, tem umas coisas que isso aqui parece aquela... Parece até aquele trem de matraca de igreja, né? É muita coisa. É chave, é ferramenta. Olha aqui, gente. E nós vamos lá, ó. Onde a gente tava gravando lá, tá vendo lá? Vamos lá na igreja. Mostrar a igreja por dentro. Vocês vão apaixonar nessa igreja, gente. Não é à toa que, conforme eu falei, ele é considerado uma das mais... A mais bonita da região. Vem comigo, pessoal. Tirar o mar do trabalho dele aqui um pouquinho, gente. Só pra ele. Pra nós contar um pouco dessa igreja aqui. Que tem muita gente pedindo. Pra gente mostrar a matriz aqui de Itamongi. Ainda tem parelha epípeda, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de lá de fora. Aqui, ó. Ali. Parelha epípeda. E aqui, ó. Isso aqui já foi calçado, mas... Ainda tem. Então, pessoal, nós já voltamos, já estamos aqui na igreja. Já trouxe ele aqui. Ei, Mário, atrapalhando você trabalhar hoje, hein? Ô, Mário, eu tava vendo aqui... Não, mas a igreja aqui é bonita mesmo, né, Mário? É. Daqui a pouco quero mostrar pro pessoal essas pinturas aqui do teto, que eu falava. Desse pintor que fez isso aqui, que ele é mundialmente conhecido, né, Mário? Conhecido. No mundo inteiro aqui. Gente, é Zamperini. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui é onde faz o batismo, né, rapidinho. Ainda se usa a pia batismal, né? Onde faz o batizado, né? Olha. Certo, pessoal? Então, ela tem colunas. Ela tem... Olha pra você ver. Marco, você sabe me dizer por que que tem... Lá na frente tá escrito 1957. E ali em cima, 1922. Por que essa diferença de anos? Você sabe... 22 foi quando fez a igreja, né? Ah, 22 foi quando fez a igreja. Igreja. Ah, e os 57 foi o calçamento. Leva o jardim, o calçamento do jardim. Ah, tá. E você acompanhou tudo isso, Marco? Foi, tudo. É. Quando você era sacristão aqui, era tudo de terra ali ainda? Tudo de terra. É. Aí depois o Ramon, o Ramon, o João Guerra começou, o Ramon terminou. Ah, o João Guerra era um prefeito e o Ramon era outro. É, depois o João Guerra saiu, entrou o Ramon. Você lembra de todos esses prefeitos, Ramon? Tudo. Você participou dessa história? O Itamugi mudou muito de lá pra cá, não mudou? Aí o João Guerra começou e o Ramon terminou. É. O João Guerra, ele terminou a igreja em 94. E a família Guerra aqui em Itamugi é tradicional, né? O João Guerra é daquele lá mesmo, daquela família, né? É. Então, e o Sanches também. Sim. Ô, Mário, e eu contava também sobre aquela imagem de São João Batista, que não era aquela ali, né? Não. Era uma outra. Era uma outra. Era de madeira, né? Madeira. Aí foi o guingo que deu. O guingo? É, nada do guingo. Ah. Aí quando ele inaugurou a igreja, ele deu. Certo. E você acompanhou tudo isso, colocando a imagem, né? Aí ele levou, aí ele mandou pra lei de bronze, eu quero ler de bronze. Quero ler de bronze. De bronze. A outra era madeira mesmo. Cedro, né? Madeira. E eu tava, deixa eu só mostrar pro pessoal aqui. Pessoal, tá seguindo as normas aqui, tá vendo, pessoal? Olha, aqui tá escrito, por favor, apenas duas pessoas por banco e no meio somente crianças, né? É, respeito da... Então, por quê? Por causa da pandemia, né? Até semana passada tava parado, não tava tendo missa, tava sendo só lá na casa paroquial, na casa do padre. Aí depois que começou novamente. Então, o senhor Cristian, eu acho, Omar, esse Zamperini, né? É, Zamperini. Zamperini. Esse rapaz, você chegou a ajudar ele, a ver ele pintando aqui? Ele batia muita tinta pra ele, o tambor de 200 litros. Essa tinta aí foi tudo feita, essa tinta óleo foi feita aí. É tudo feito na base da tinta óleo mesmo? E ele batia no tambor de 200 litros. Ah. Ele mexia a tinta, ele mesmo pra abrir, não comprava nada. Não. Comprava a tinta e misturava isso? Misturava. Ele fazia tudo, comprava os ingredientes, fazia tudo. Ah tá, ele comprava os ingredientes e fazia a tinta. Que coisa, né? Então a gente veio contando, deixa eu mostrar outra coisa aqui ó. Aqui tem todas as estações, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Tá vendo pessoal? A igreja é bonita mesmo. Todas as estações feitas em resina, ó. Uma por uma. Tá vendo? Quatorze. Quatorze, né? Quatorze. É, o Mário sabe mesmo, né? Eu fiquei sem jeito de pronunciar aqui quantas estações que... Olha aqui. Aqui é quando Jesus caiu com a cruz. Deixa eu mostrar de pertinho aqui. O pessoal vê aqui, pessoal, ó. Olha lá. Ana. Não quer? Né? Então, olha. Ali, eu não conheço bem os quadros, mas ele é o bom pastor, né? Que se fala, né Mário? Eu não vou ficar dando zoom não, que eu tô no aparelho aqui. Ele perde muita qualidade, ó. Eu não conheço muito não, mas eu queria mostrar. Gente, e tá precisando de reformar novamente. Porque a gente sabe, ó. Tá vendo que tá periricado ali? Sagrada Família, né? É, Sagrada Família, né? Isso. Na sala do desterra eles falam, né? Ali, o anjo da guarda. Gente, vamos vendo. Olha esse teto, esse aqui. Por isso que eu gosto de mostrar pra vocês o tanto que essa igreja é bonita por dentro, ó. Olha a imagem de anjo da guarda aqui, que bonito, né? Santa Clara. Santa Clara é a protetora dos artistas da TV, do rádio, né? Então, ó. Tudo isso aqui tem, cada um tem um nome. E até mesmo onde tem os lustres, é muito bem feito. Olha os detalhes, pessoal. Eu sempre quis mostrar, fazer uma reportagem, que eu já fiz pra TV. Mas, assim, pro canal, não. Ali, ó. Vocês podem ver que já tá um pouquinho destruído, né? Devido a... Trocaram, reformaram o telhado, mas tava entrando água, né, Mario? Tava chocando, né? Chocando, né? E como é que ele pintava nessa altura? É uma escada? Não, tinha andame. Andame? Feito de eucalipo embaixo. Mas é feito de eucalipo. Tudo porra de cabo. Ah. Mas ele ficava com o pescoço pra cima torto? Como é que era isso? Sabia. Pra cima. Pra cima, Olhane? Que coisa. Deixa eu mostrar aqui também os... A sagrada... Como é que chama? Os dois apóstolos. Tá ali, ó. Santa Ceia, né? O pessoal fala. Marcio, você só me confirma. Ah, eu tive relatos também que teve gente que falou que ele põe as tábuas e deitava. Muitas vezes ele deitava pintado. Não? Em pé mesmo. Ah, em pé mesmo. Em pé mesmo. Ah, porque se falar não, eles colocaram um punhado de tábuas assim e ele ficava deitado. Nada disso, né, Mario? Ah, pessoal, vou mostrando aqui as estações, as instalações aqui da igreja. Por isso que eu falei que ela é uma das mais lindas da região. Não por ser da cidade que eu moro e tudo, mas... Hã? Pintura clara, né? Sim, isso. É. Muita igreja, você entra, ela dá aquele ar sombrio de pintura escura. O Mario falou certinho. Aqui a pintura é clara, ó. Você identifica todas. Aqui não, vocês podem ver. Pintura clara, né? Que ali também tá precisando dar uma reformadinha. Já tá começando a... Mas nessa pandemia, como adquirir, né? As coisas, adquirir... Eu digo verba, não tem jeito de fazer festa, fazer kermesse, né? Que é São João Batista. É, qual que é a imagem mais antiga aqui que você lembra, Mario? Que era ali a Nossa Senhora de Fátima, né? E a Nossa Senhora de... De Lourdes. De Lourdes. E a de cima é... Eu sei, mas eu esqueci agora também, ó. É a... Mais antiga, São Antônio e São Pedro, né? Ah, esse que foi colocado aqui. Ah, tá, pessoal. Se eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o São Antônio. Aqui é São Pedro. Uma das colunas da Igreja Católica. Então, lá tem São Jorge. São Jorge também. E a pintura pode ver que o de baixo já tá superando a de cima um pouco, ó. Falta, né? Também. E dá uma reformada. Mas tudo isso, com o passar aí da pandemia, voltará a fazer, né, pessoal? Olha aqui, pessoal. Vou mostrando pra vocês aqui também. Olha. Aqui é sagrado... Os dois apóstolos. E olha esse altar. Que coisa bonita. Tá apagado aqui? Eu ia pedir que o pessoal acendeia, mas tá dando pra ver. A imagem fica melhor. Porque as luzes podem dar silhueta aqui. Olha essa imagem aqui, pessoal. Que coisa bonita. Né? Ali o Espírito Santo. Ali foi feito com o de Moisés. Como é que é? Foi feito com o de Moisés. Batismo de Jesus. Esse altar foi feito aqui? É. É mármore, não é? Mármore. Onde aquele Brolino morava? Quem? Brolino. Ah, tá. Morava lá. Chamava Alberto Siderino. E era uma fábrica? Fazia isso? Feito aqui. Ah, então a gente tinha muita coisa, né? Muita fábrica, né, Marcos? Aí depois do subterrâneo tem muito túmulo. Ele fez uma plaquinha assim, embora. Chamava Alberto Siderino. Alberto Siderino. Siderino. Aqui tinha uma plaquinha que a gente tirou. É, vamos ver ali. Às vezes não é ver lá. Então, pessoal, o que eu estou falando, olha, para ver se você vê. As coisas vão passando, vai acabando, vai saindo, né? Olha aqui, olha essas pinturas. Bem devagar, né, pessoal? A gente costuma passear transumário hoje aqui para passear na igreja aqui, gente. Olha esse altar. Tudo mármore. Olha. Tá vendo? Era uma fábrica que tinha aqui em Tamogi. Hoje, para fazer alguma coisa de mármore, você tem que sair para as cidades vizinhas. Monte Santo, São Sebastião. Hoje não tem mais. A gente tinha um latim muito grande. Bom, vamos falar aqui da igreja. Olha essa imagem de São Sebastião. De São João. Aquela imagem de São João lá também é o mesmo material, Mário? É. Aquela imagem de São João lá também é o mesmo material? Você não sabe? Marmo. É marmo também? Marmo. Ah, tá. Olha, pessoal, olha que lindo. Mais duas santas ali, Santa Terezinha. Aquela outra ali, não me lembro. Olha. Bonito, né, pessoal? Passar devagarzinho aqui para vocês acompanhar. Aqui que... Olha a praquinha. Ah, achou a praquinha? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Que dá, né, pessoal? Deixa eu acender a luz aqui para a gente ver. Eu devia ter posto a luz já para ir. Pô, a luz aqui. Opa, agora sim. Vamos lá. Agora dá, ó. É... Alberto Sideringue. Bem que você falou. Arari. Na época que a cidade chamava Arari ainda, né? Chamava. Hoje, aí mudou para Itamuz. Você lembra quando... Feito tudo aqui em Itamuz. Feito nada de fora. Você lembra quando foi essa mudança de nome, Mar? Não, né? O Arari, na língua indígena, o Arari na língua indígena é a arara do rabo longo, né? Ó, pessoal, nós íamos subir lá na... Ali tem o couro. Nós íamos subir lá no couro. Mas a gente não vai subir lá, não. Porque... É... Estão reformando lá. Eles vão reformar, né? Lá onde tem o sino, onde tem o relógio. Então, eles vão reformar. E a gente não vai subir lá, não. Porque vai que tem algum material, alguma coisa lá. Alguma coisa solta, né? Olha, pessoal. Lindo, né? É um passeio gostoso. Tenho certeza que vocês estão gostando desse passeio. E uma coisa que eu falava, quando eu entrei aqui, eu falei das congadas, que já dançou aqui. Você é dono de terno de congro, né, Mar? Sou. Quantos anos? Uns 35 anos. 35 anos. E na época que era tudo de chão aqui, que não tinha calçamento, os ternos dançavam mesmo assim? Mesma coisa. É, né? Tenho o terno de Chico Rosa. É o mais antigo. É o mais antigo. Chico Rosa, tinha no Missião. Tinha da... Claro que morava aqui no meu. Era muito terno, né? É, muito terno. Certo. Terno de Chambá. Terno de Chambá começou aqui. Esse terno seu era de quem? Ou você que montou ele? Não. Ele foi... Foi de Baixão Tadinho, foi do... Olímpio, pai de mão vermelho. Ah, tá. Aí ele foi passando para um para o outro. Hoje você e o Nicola tomam conta. Toma conta. Nicola, né, faleceu. Faleceu. Aí era a dupla, né? Vocês dois faziam a dupla ali no terno. Esse aqui é o Silvio Pascoal, pessoal. O Alca aqui, sempre, ó. Esse aqui é o Santíssimo, ó. A gente fica guardado dentro daquela capelinha ali. A hóstia. A comunhão, né? Assim que a gente fala. Né, pessoal? O Mário tá lá. Gente, é bom a gente bater um papo assim. Conhecer, né? Um sujeito, uma pessoa igual o Mário. Quantos anos é tradição aqui em Tamuji, tradicional, na arte. Ali sobe para o couro, pessoal. Coreto, né? O couro que é onde enche, quando enchia muito aqui, aí a pessoa assistia a missa lá de cima. Gente, eu mostrei ela mais aqui por dentro. Assim, eu mostrei meio rápido. Pessoal, às vezes, acha rápido, que a gente fica com medo de fazer um vídeo muito grande, mas quando é bom não tem problema. Só, olha que lindo isso aqui. Olha, que espintura, ó. Você lembra quem que doou o relógio? Louriano. Louriano? Louriano, é. Pai de Arzíris. Esse povo do Branco ali. Ah, do... Maldoliano. Agora, o Santo foi o Guinho, o sinal do Guinho que deu. É, né? São João. São João. E você me falou que a igreja passou por uma reforma, né, Mário? Passou. Você lembra que ano que foi isso? Reformou. Foi em 50... Começou em 51, foi até 54. Pra reformar? Reformar. Que jeito que ela era antes, Mário? Era fogo de madeira, né? Mas era o mesmo modelo? Mesmo modelo. Muito foi nada. Ah, não mudou nada. Só reformou? Trocou piso. Trocou piso? Trocou outro fogo. Fez era... É de madeira, né? Aí fizeram aquelas ligas de concreto, tudo isso. Tá, e o Padre Jó era muito exigente, Mário? É. Era, né? É. Você sabe alguma história dele assim que você pode contar? Não. Não tem. Só que contar dele não tem. Tem que ver assim. Ele gosta das coisas muito... Muito certa, né? Muito certa, né? Isso é bom, né? Abel, tudo bem? Tá bom. Tá bom. Tá aqui batendo um papo aqui com o Mário. Tá contando umas coisas pra nós aqui. Com o Mário, com o Mário. É bom contar isso aqui. É. A gente pina ali, pina tudo a muito... Não é bom levar nós. É, ué? É. Eu trouxe a data ali, né? Que derrubou outro do Zé Dadino. Ganhei outro. Tampou com um gole. E fui lá na caixa lá também. Tem coisas de festa do dia, da semana do mês. É. Jornal do dia. Ah, que ficou aqui, né? É. Tirou aquela caixa. Ah, tá. É mesmo. É a caixa que se colocaram aqui, né, Mário? Tinha. Então, você lembra quanto foi colocada? 54. 54. De gravação. Então, pessoal, o que ele tá falando aqui é de uma caixa que eles foram... Tirou agora esses... Faz o quê? Uns dois anos? Não. Faz mais. Faz mais? Faz mais uns 10 anos. Uns 10 anos, né? Depois, cinco copados. Eu abri na cama. Ah, tá. Então, pessoal, tinha uma caixa ali com bastante história, bastante coisa, né? Tinha até uma garrafa que tem que eu guardar até hoje. É? Lupinho. Lupinho 51, uma garrafa. 1954. 1954, Lupinho 54. Tem muitos livros, né? Documentos da reforma, né? Foi tudo, sacaram uma caixinha de madeira e vamos lá no cheio. Aí botou na parede aí. Aí ninguém não sabia onde que era, né? Eles chamaram aí o palhão. Eu sei que tem uma outra ali perto da rodoviária, né? Tem uma ali na rodoviária. E tem uma caixa igual a essa, com várias coisas gravadas. Quer dizer, nós vamos abrir lá. Também quando o relógio, uns 20 anos. Ah, tá. Quando o relógio parava, dava problema? Eu dava corda de 8, 8 dias. Agora, esportou a metade da corda, por causa que fizeram concreto. Foi e tirou. Mas já dava pra 8 dias. Ah, tá. A corda é aquela corrente, né? Que você levantava aquele despeso. Ah, na caetinha. Na caetinha. Ah, tá. E eu vou mostrar mais aqui pra vocês que estão na cidade grande. Você também que é filho aí de Itamogi. E conhece você que tinha curiosidade de conhecer a praça, pessoal. Essa aqui é a nossa praça da Igreja Matriz. Eu vou levar o Mário na casa dele lá, que ele tem que terminar o serviço. Mas o passeio desse aqui é muito gostoso. E eu agradeço. Tem muita coisa pra contar, gente. Mas muita coisa mesmo. Se a gente for contar, é que a gente não quer entrar assim na história de Itamogi. Que tem muita coisa. Mas, gente, porque pro canal, a gente conta mais assim. Coisa bonita, né? A história seria mais aqui interessante só regional. A termo regional. Mas como a gente tá aí a termo mundial. Que eu digo aí pela plataforma que é o YouTube. É mundial. Então a gente conta mais, mostra mais coisas assim. Mais rapidinha, né? Coisa bonita. Lugares bonitos. Lugares que a gente traz você pra passear. Gente, isso aqui é lindo, né? Olha isso. Então, pessoal, faz tempo que tá me pedindo. O Anjos, mostra a matriz, mostra a praça central aí da sua cidade. Um lugar aqui gostoso de sentar, bater um papo, conversar com os amigos. Foi construído ali, recentemente, um banheiro público. Antes era só nos bares, nas nacionetas. Agora fizeram ali, pessoal, um banheiro público ali, né? Então a gente vai mostrando aqui de vários ângulos. Esse lugar bonito aqui. Esse lugar que o pessoal pediu. E nós mostramos. Porque aqui é assim, pessoal. Vocês pedem. A gente mostra. E é um prazer pra nós. O Mário, o que que é esse negócio enfincado aí? O povo urinava aqui de primeiro. O povo urinava muito quando é de hoje, né? Se fizer até agora, você vai dar um parpado. Ah! Pessoal, olha. Tá vendo que isso aqui, ó? É uma curiosidade. O Mário explicou aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem isso aqui de cá. Não tem banheiro público. E tem de cá. Eu acabei de falar do banheiro ali, ó. Tá vendo, ó. Não tinha banheiro público. O pessoal urinava aqui, né, Mário? O pessoal urinava aqui. Aí fizeram isso aqui. Marraram arame farpado aqui. Você sabia disso, gente? Eu tenho certeza que o pessoal daqui não sabia. Sabia, Mário? Não, hein. Olha aí pra você ver. Não, o Hernando fica discutindo o que que era isso aí. Mas só quero barrar cavalo. Eu pensei que era pra barrar cavalo. Mas a sequência assim não tinha nada a ver, né, Mário? É, com isso aí foi por mim ligar demais, né? Só fazer xixi aqui. Urinava demais aqui e fizeram. Parece que até hoje ainda faz meio escondido, que não tem arame mais. A gente tá vendo. É, pessoal. Olha aí. O pessoal aproveitava mesmo e fazia xixi aqui, né? Bom, e coincidentemente, nós encontramos aqui a filha do João Guerra, né, Mário? A Lourdes Guerra, né? A Lourdes Guerra, né? E ela contava aqui. Você pode me confirmar aqui, Mário? Isso aqui foi tudo que fez? Foi. Foi. Começou, mas foi um resto pra acabar. E aí quem acabou foi o Ramon que acabou. Ramon que acabou. Não, é, em 57 acabou. E ela me falava que na reforma da igreja não tinha água. Não. Que jeito que trazia essa água, Mário, pra cá? Vai, vai trazer de condição, né, da fazenda. Da fazenda, né? Era tudo trazido, às vezes, até de carro de boi, de carroção, né? Carroção, carro de boi, pra fazer a reforma da igreja. Gente, olha a dificuldade que era isso, né? E hoje é uma facilidade e a pessoa ainda acha difícil, né, Mário? Será que é difícil. Mário, eu quero te agradecer muito esse passeio que você fez com a gente aqui hoje, viu, meu amigo? Obrigadão mesmo, pessoal. Você aqui, Mário Volpo, dono de Congo. É uma pessoa aqui, um ícone na nossa cidade, que todo mundo respeita. Por ele ter essas histórias. E eu agradeço você disponibilizar o seu tempo e vir aqui comigo, tá bom, meu querido? Tá bom. E até também. Obrigado, gente. E a você, de qualquer lugar do mundo, passeando comigo aqui nesse lugar fantástico, nesse lugar bonito aqui hoje, conhecendo a matriz aqui de Itamujê, Igreja Matriz, aqui com o meu amigo Mário Volpo. E a gente agradece. Se inscrevam no canal, você que não é inscrito. Deixem o seu joinha, que é super importante. Comentário também, eu respondo todos eles aí, tá bom, pessoal? Às vezes a gente atrasa um pouquinho, mas sempre respondo. Até a todos. Um ótimo dia, um ótimo final de semana, que hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia 15? 16? Hoje é dia 16, né? A gente sempre igual a Zan. Ah, quero mandar um abraço lá pro meu amigo Wagner Sansão, esses dias mandou um alô aí. Obrigado, viu, Wagner? Obrigado mesmo a você, a Zan Borgia, a todo... Zan Borgia, né? E todo o pessoal aí também, vindo por Zan e a todos. E a você que tá assistindo o nosso canal até agora, ficou comigo vendo esse lugar bonito, gente. Olha as casas que tem Itamujê Antiga. Olha lá. Vendo lá, pessoal? Deu pra ver? É, aqui tem muita história. Qualquer dia a gente vai filmar as casas, as casarões aqui de Itamujê também, de outra cidade. E a gente mostra tudo que é bonito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Isso aqui é a cidade de Itamujê, que é o centrão. Itamujê hoje tem o quê de habitante, Mario? Pouca gente, né? Não é muito não, né? Doze mil, mais ou menos? Tem mais, né? Mais? Quero falar em quinze mil. Quinze mil? É. Ah, tá. Pessoal, olha só, a gente dando uma volta aqui na praça, mostrando aqui pra vocês, né? O pessoal aqui estacionado, curtindo a casa bonita. E aí, casa bonita que eu falei aqui, olha, né? Tem muito casarão. É a cidade de Itamujê, aqui na Minas Gerais. Tem muita história, muito casarão, muito lugar bonito, se a gente quiser visitar, pessoal. Igual eu falei, qualquer hora, eu quero filmar os casarões aqui. Que é muitos mesmo, muitos. Casarões centenários, como essa aqui, ó. Olha, né? Tchau, tchau, tchau.